Hoje falaremos mais uma vez dela Eu Que conquistou nossos corações Através desses anos todos Pode, pode né amor A Disney Mas não vamos falar de coisa feliz hoje não Nesse Vale Um Play A gente vai listar 5 mortes Dos filmes da Disney Que nos traumatizaram pra sempre O número 5 vem diretamente de Os Incríveis Ele mesmo O Síndrome Nós ouvimos falar o filme inteiro Que não é muito indicado pra um herói Usar capa Ela é muito bonita Mas não é nada prática Bem, o nosso vilão É sugado por uma turbina de avião Por causa da sua É tenso E dança Em quarto lugar temos a mãe do Nemo No início de Procurando Nemo Vemos o motivo de Marlin ser super protetor com o pequeno Nemo Que é qual? Sua esposa é brutalmente assassinada por o que parece ser uma barracuda Esse peixe feio aqui Bem, se isso não te traumatizou no cinema Começa a rever suas emoções amigo Porque se você não chorar Você é ruim Você é do mal Você é uma barracuda Em terceiro lugar Temos um que partiu nos nossos corações recentemente Tá pensando no que eu tô pensando, né? É o Bing Bong O amigo imaginário de Divertidamente Desprende já, Bing Bong Não, desprende já, Bing Bong, Bing Bong Bing Bong Conseguiu Vai, salve a Riley Leve ela pra lua por mim Tá A cena do seu sacrifício Nos deixou desacreditados Não é possível que você não tenha Pelo menos Tremida O beiço Depois dessa cena Em segundo A traição mais lembrada De todos os filmes da Disney Scar matando Mufasa Brother Help me Long live the king Não, eu fiquei igual o Simba Depois dessa cena Você também deve ter ficado Negócio que você fica Demora um tempo Demora um tempo pra entender Pra processar tudo aquilo que rolou Tudo bem que a gente não pode confiar muito Num cara com o nome de Scar Aliás, a gente não sabe Se esse é o nome dele mesmo Ou se é um apelido de mau gosto Ele pode ter se machucado Quando criança Ou pode ter sofrido algum trauma O que faria com que Teria sido muito vacilo Da galera Ficar chamando ele de Scar Qual é a cicatriz? Pô, esse meu nome é Gerson Mas tudo bem Mas tudo bem, isso não importa muito não O que importa é que essa morte Deixou a gente sem chão Em primeiro Aquela que pega a gente desprevenido Nos primeiros cinco minutos de filme Que fez a gente querer sair do cinema Mas não deu Porque a gente não tinha forças pra isso De tanto que chorava A L em Up Altas Aventuras Tem nem o que dizer, gente É, por isso que é o primeiro lugar Um lugar muito Esse filme me pegou de jeito E quando ele acha lá na frente O recado dela no livro de aventuras Deixa eu parar aqui, né Tá bom Tá bom já E um bônus Ninguém mais, ninguém menos Que você Se você assistir esses filmes todos Que eu falei aqui Em sequência Pode ser que você perca um pouquinho Aquela vontade de viver Então cuidado, por favor Vamos se controlar aqui Manter a sanidade Se você for assistir Assiste um animado antes Que não tenha uma morte bizarra Que vai destruir sua vida Só pra poder ficar tudo ok, beleza? Então se você quiser também ver um animado E ver um triste Acesse o catálogo do Telecineplay Tem vários filmes da Disney lá Tem mais de 50 pra você conferir Aproveita também pra dar o seu like nesse vídeo Se inscrever no canal Dá um play Que tem vídeos assim direto E clicar no sininho Pra receber os vídeos Assim que eles saírem Seja lá onde você estiver Vai brotar lá assim, ó Pô, saiu de novo Beleza? A gente vai nessa E... Se cuida Tchau 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 Tchau